Ônibus da Carris voltaram a circular normalmente em Porto Alegre depois de protesto no início da manhã. Primeiros coletivos saíram da garagem depois das 7 horas. Funcionários fizeram protesto em frente à empresa contra a demissão de colegas acusados de fraude no cartão TRI. Comércio busca profissionais para trabalhar no final de ano. Hemocentro precisa ampliar cadastro de doadores. Boa tarde. A paralisação parcial dos funcionários da Carris deixou milhares de pessoas sem transporte nas primeiras horas da manhã em Porto Alegre. O fato foi causado pela demissão de servidores da empresa pública por justa causa. Eles estariam utilizando cartões TRI de terceiros para compensar tarifas pagas por usuários em dinheiro que seria assim desviado. Mas o delegado sindical dos rodoviários afirma que os acusados não puderam se defender. No início da manhã, manifestantes tentavam impedir a saída dos ônibus da garagem da Carris. A mobilização, que bloqueou o portão lateral da companhia ainda na madrugada, ocorreu em protesto contra a demissão por justa causa de 26 cobradores, após a descoberta de uma fraude no sistema de bilhetagem eletrônica. Segundo o delegado sindical Alceu Weber, os funcionários foram demitidos de forma arbitrária. Não foi apresentado, pelo menos até o momento, nenhuma prova que comprovem as demissões por justa causa. Em momento algum foram chamados esses funcionários que foram aplicados essas demissões por justa causa, uns 26 ontem. Nós temos tentado de todas as formas negociar isso, exaurimos para que não acontecesse o que está acontecendo aqui. Desde as 10h30 da manhã de ontem até as 17h30, nós tentando mediar a situação. Apresentamos um pedido formal ao Ministério Público de mediação, para que a gente pudesse comparecer lá. Até agora, nada aconteceu. A Brigada Militar formou um cordão de isolamento para garantir a liberação dos coletivos para quem queria trabalhar. Por volta das 9h, mais de 70% da frota já estava nas ruas. A Carris atende, em média, 300 mil passageiros com 332 veículos em 28 linhas diárias. A paralisação trouxe problemas para quem precisava ir ao trabalho. Eu teria que trabalhar às 9h, né, e não vi um T9 sair, não tem como ir trabalhar. O problema é deles e quem paga a situação é nós, os trabalhadores que precisamos chegar cedo no serviço, né. Há quanto tempo está esperando? Uns 30 minutos já. De acordo com o diretor-presidente da empresa, a fraude envolvia a utilização de cartões TRI de terceiros. A investigação iniciou em março deste ano e podem acontecer novas demissões. Foram investigadas um universo bem maior do que 42. Neste momento, tem 42 em condições de serem demitidos, certo? A comissão de sindicância, ela é permanente, ela não vai se excluir mais. Então, enquanto houver operação na Carris, essa comissão estará sempre investigando agora o uso do cartão TRI. E se houver novos fatos contra algum colaborador, nós vamos agir, então, da mesma forma que estamos agindo agora. Foi a medida que se tomou, então, afastar esses colaboradores, a partir também de uma conversa que tivemos com o Ministério Público do Trabalho, onde fizemos uma ata lá e comunicamos a eles que íamos agir dessa forma. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para ingresso no programa CNH Social. 7 mil vagas foram disponibilizadas para este ano, com quase 90 mil inscritos até o momento. A iniciativa reserva 15% de suas vagas para a população negra. Do total de vagas, 1.400 estão direcionadas para a primeira habilitação e 4.200 destinadas ao serviço de mudança de categoria. Os beneficiados serão indicados por sorteio. Funcionários do DETRAN fazem hoje um ato de mobilização em defesa do plano de carreira em frente ao Palácio Piratini. Ao mesmo tempo, os servidores que aplicam provas teóricas e práticas estão em operação padrão. A paralisação que atinge todo o Estado deixou muita gente sem poder prestar as provas na manhã de hoje. Os funcionários querem garantir que o plano de cargos e salários seja enviado à Assembleia para votação ainda este ano. Um indicativo de greve também está previsto caso o processo parado na Secretaria da Administração desde junho deste ano não seja encaminhado ao Parlamento. No ano passado, uma greve da categoria prejudicou mais de 10 mil exames de direção. A direção do DETRAN-RS enviou nota onde comunica que respeita as manifestações sindicais e informa que a mesa de negociações para a discussão do plano de carreira dos servidores está aberta. Informa também que a autarquia funciona normalmente. O CIN de Lojas Porto Alegre está em busca de profissionais para trabalhar no comércio da capital. Os interessados devem ficar atentos para esta oportunidade de cadastro e também de capacitação gratuita. Oportunidade de emprego é o que não falta por aqui, todas relacionadas ao varejo. Eu estava passando, olhei a banca e me interessei no assunto, quero ver se me emprego, pelo menos o ano que vem. Edson era motoboy, mas agora não quer mais trabalhar no corre-corre das ruas, e sim das lojas. Assim como o Tiele, que já foi temporária nessa época de fim de ano e depois efetivada. Qual é a dica que tu dá para as pessoas que estão entrando agora como temporárias? Se esforçar, né? Se esforçar, ter força de vontade que tu vai longe. Só no primeiro dia foram mais de 200 pessoas cadastradas e a previsão do CIN de Lojas é de chegar a 2 mil. Esses currículos todos, vai ter uma triagem, aí no dia 5 de dezembro nós teremos uma capacitação para então entregar para os lojistas, os colaboradores, não só vendedores, mas vitrinistas, caixas, estoquistas, enfim, para já ir para o mercado de trabalho com uma capacitação. Capacitação esta oferecida gratuitamente. Em 8 horas, o interessado na vaga sai do curso com as noções básicas do varejo, que farão diferença. Falta, falta muita mão de obra qualificada nesse meio, né? Tanto que o nosso trabalho é, além de receber os currículos, é também capacitar as pessoas que estão nos entregando os currículos. Isso é um trabalho constante do CIN de Lojas. O Edson, depois de notar todas as informações, saiu do stand sabendo o que fazer quando chegar em casa. Vou entrar diretamente no site e fazer meu currículo. O cadastro pode ser feito no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, até sexta-feira. E os comerciantes gaúchos devem vender 4% a mais no Natal de 2013, na comparação com o ano passado. A projeção é da Fê Comércio. Itens de vestuário, brinquedos e calçados tendem a ser os presentes mais procurados nesta ordem. O gasto médio do consumidor pode chegar a aproximadamente R$ 478. Veja depois do intervalo. Escola de Novo Hamburgo produz curta-metragem a partir de clássico da literatura. Uma portaria do Ministério da Saúde ampliou de 67 para 69 anos de idade a idade máxima para a adoção de sangue no Brasil. Ontem foi o Dia Nacional do Doador Voluntário e o Hemocentro de Porto Alegre está otimista quanto à ampliação do número de doadores. Hoje, apenas 1,8% da população brasileira é cadastrada para doar. A coordenação do órgão espera um aumento do número de pessoas interessadas em colaborar com a rede e solucione um problema que já causava preocupação. Porque muitos dos nossos doadores que são fidelizados já estão chegando na idade limite, que até então a portaria previa, porque nós precisamos sempre de doadores, principalmente nesse período de dezembro a março, que é um período onde os doadores têm outras prioridades que não a doação de sangue, em festas, final de ano, formatura, viagens de férias, isso diminui muito o nosso número de doadores. A portaria do Ministério da Saúde também torna obrigatória a realização do teste de ácido nucleico em todas as bolsas de sangue coletadas no país. A iniciativa, que já é uma prática no Hemocentro da capital, reduz o tempo necessário para detectar possíveis contaminações por HIV ou hepatite. Após coletado o sangue, nós ainda mandamos as amostras para Santa Catarina, que ainda é feito em Santa Catarina, esses testes. E a partir de então, todos os serviços da Hemorrede estão mandando também para Santa Catarina fazer esses testes, até que nós aqui no Rio Grande do Sul possamos ter também esse tipo de exame para fazer, para testar a qualidade do sangue. Para doar sangue no Brasil, é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores devem ter autorização do responsável, pesar no mínimo 50 quilos e gozar de boas condições de saúde. A doação é proibida aos portadores do vírus da AIDS e hepatite, quem sofre de doença de chagas ou malária e usuários de drogas injetáveis. Seu José é caminhoneiro e pela quarta vez procura o Hemocentro. Já o soldado da Base Aérea de Canoas, Jonathan de Oliveira, doa sangue pela primeira vez. Ambos concordam com a importância do ato de doação, mesmo quando exige esforço e abnegação. Tem um problema que é o Hemocentro é longe da gente vir. Nem nós mesmos viemos de Sapucaia para doar sangue aqui, para o sangue voltar lá para Sapucaia de novo. Para salvar a vida dele, salvar essa pessoa que está necessitando do meu sangue. Vou estar ajudando ela. Um clássico da literatura infantil virou curta-metragem em uma escola de Novo Hamburgo. Mas não é só isso. A história foi adaptada para promover inclusão. Os alunos do ensino fundamental da escola municipal Helena Canho Sampaio foram os roteiristas, cineastas e atores. O primeiro passo para a construção do curta-metragem foi a leitura de livros. Um deles, Alice no País da Inclusão, de Cristiano Refosco. Era uma vez uma linda menina, chamada Alice, que era muito amada pelos seus pais. Na sequência, os alunos desenharam as cenas do curta e escreveram um roteiro com a ajuda da professora Clarissa e de Tainá, de 12 anos. Sempre é bom trabalhar com isso, sobre inclusão, sobre as pessoas que são diferentes das outras. Foi um desafio muito grande, porque a nossa turma não tem inclusão. Então, a gente começou a fazer leitura de livros, analisar alguns filmes, conversar um pouco sobre novela, sobre a vivência que eles tinham com as deficiências. E, a partir disso, a gente foi montando o nosso filme. Gisele, no País da Inclusão, foi elaborado seguindo os princípios de acessibilidade para deficientes auditivos, com a linguagem dos sinais e visuais, por meio da audiodescrição. Está ajudando todo mundo, igual que eu não conheço, igual que eu conheço. É bastante importante para todo mundo, assim como aceitar todas as pessoas como amigos. O curta-metragem, de pouco mais de cinco minutos, ficou pronto em três meses e envolveu 17 alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Teve a própria questão do desenvolvimento deles pessoal mesmo, de conseguir respeitar mais o outro, de conseguir entender melhor o colega, de conseguir perceber que a outra criança tem algumas dificuldades. E eles mesmos, a partir de então, eles se ajudam mais. O filme foi um dos selecionados para exibição na segunda amostra experimental de curtas-metragens Inclusão e Diversidade de Novo Hamburgo e recebeu até troféu. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVA Notícias e depois, no Jornal da TVS, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho